Olá pessoal, eu sou Spartan Dark e bem-vindo-os a NOMAD, acho que é NOMAD, NOMAD é um jogo indie de terror, apesar de estar em dicação agora no Steam, é no, podes fazer download gratuito na Games Old, cá está o jogo NOMAD, este é um demo, vamos ver como é que ocorre em um jogo de terror, não sei muito, sobre o jogo sei que vamos estar num sítio estranho aparentemente, e o que temos como objetivo, vamos sempre fugir, que piada, agora é que eu vi, se vocês repararam, NOMAD, revertido, Demon, ok, é sempre bom começar logo assim com Demon, ok, podemos andar já, muito vagarinho, tão direito, ai é para fazer zoom, com NIT, temos que ver, não, não, eu não, ok, para já está bom, um quarto, uma zona branca, uma zona, bastante gira, uma mulher, é não é, ela está a segurar, uma maçã, para mim, os dois olhos estão assim um bocadinho, os dois olhos estão estranhos, é aí tu, é um suicida e um assassinato, tá bem, então, e nós, vamos para onde? E nós, vamos para onde? Um suicida e um assassinato, tá bem, então, e nós vamos para onde? Ok, aparentemente, temos que seguir a luz, não é, sempre ouvi dizer, não follow the light, don't follow the light, temos uma lanterna, não, aparentemente, nós temos que ir para a luz, ok, e isto é sempre para andar assim, só devagarinho, bem, isto, hum, bonito, tudo, hum, não é nada, não é nada, é só um olho, estranho, só um olho estranho, posso ir embora daqui, se faz favor, ou sim senhora, obrigado, ora temos aqui mais uma, uma zona de luz, ali alguém, não está, não está? Que bom zoom! Oh tu vais estar aí, tu é o mesmo a ver, eu vou me aproximar a tu vai estar aí cabrão, Mas não vai? Passa e para trás? Que merda! Não vês nada! Não vês nada! Então, mas... Não há aqui nada agora! Ok! Vamos para aqui então, né? Opa! Outro gás daqui! Eles querem ver! Mas eu não vejo um curdo! O que é que está lá ao fundo, pô? Vou se ir embora? Não sei para onde, né? Estes paredes também não tem nada para eu que girem? Não! Ok! Olha lá! Não está ninguém em casa! Pode se ir embora! Wtf! Ok! O gás foi-se embora? Oooo! 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 São bonecos! Ah! São bonecos! E... Nós... Não! 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 Eu não fiz nada! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! Caralho! Está aqui uma luz! O caralho! O caralho, estupido! Ok! O caralho! Caralho! É, pode estar sem plur, porque está giro, ninguém não vê nada, follow the light, ui outro olho, ui outro olho, vamos ver este primeiro, olho, vizinho um caminho, tem isso, ok, ui isso não tem nada, olho, enganaste-me, não sei se, se cá estou a bater numa parede não, não estou, a merda também não corre, tem uma pessoa andar aqui devagarinho a sofrer, ok, vamos para aquele lado, não conseguimos ir para um, vamos para o outro lado, ok, o que estás a olhar, cabrão, por aqui, vamos indo, as paredes estão muito mal decoradas, aqui, uma entrada secreta, muito secreta, estou secreta que eu não, o que, oh lá estás agora estou, outra vez, vai, vai, vai-te embora, vai-te embora, cabrón, o gajo foi pulverizado, Isso é o que vai acontecer mesmo, eu não vejo nada, pô, não vejo um pouco, ok, muito bem, Estás a andar na minha direção ou estás a fazer o que pá? Olá! Olá! Estou a tentar encontrar a saída. Onde que ele foi? Caraca, estou a gostar nada disto. Será que é saída? Deve ser, não é? Tem uma porta. Uma porta é porque é saída. Vamos abrir esta merda. O que aconteceu? Outra porta. Está sabido abrir portas. Gosto disto. Está bem. Arte. Chama-se arte. Ok. Isto é arte pura. Ui! Fuck! Ok. Um olho. É uma cara! Está aqui o nariz. Oh, caraca! Isto és feio! What the fuck? O que é que fazes estes desenhos? O que é que fazes estes desenhos? Fazes tenta correr até uma obra de arte. Muito boa! Ok, agora vamos para um quarto. What? What? do que está? Oh, estamos de volta neste sitio de merda! Oh! Este corredor não está mas nada assim! Oh, estás a chorar sangue! O que eu mando a sair do demónio? Estás a pôr as mãos para eu ir embora? Eu vou me embora! Este nunca conseguimos ver, este aqui do meio. Deve ser o mais interessante. Ok, não quer saber. Olá! Olá! Fiz um bocadinho feio, mas o que é que eu faço aqui? Espera aí, no quadro dá para... Oh, espera! Dá para fazer aqui alguma coisa ou não? Sim, depois faço o que? Não faço nada, não é? Vamos embora! Não há nada aqui, aqui não há nada! Ok, só posso ver o do meio? És tu ou não? Até agora, o que é que eu faço? Não sei o que é que é para fazer agora... Eu não sabia que esta merda... Tinha enigmas, tem aqui uns glitches e tudo. Está bem, está bem... Ok! Sim senhor! Vamos em frente! Eu gosto de ter portas, eu sou bem bom em abrir portas! Olha! Bem, bem, bem bom! Ou vais apagar outra vez? E agora? É... Temos de voltar nesta merda! Mais uma porta! Ah, mas isto está cada vez a ficar pior! É isso! Olha! Tu é giro! Não és, mas... Mas... Estás melhor do que este, não é? Uma abelha ali! Caveira! Hum... Agora tem fotografias! Estás melhor do que este, não é? O que é isso? 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 Estás melhor do que este, não é? Não é? Não é? O que é isso? A porta não vai acabar com as merda das portas, mano! O que é isso? O que é isso? Não é? Não! Ah... Ah! Isso é de mim ao contrário! Não é você? Ah! Já acabou! De mim ao contrário! Você sabia muito! Eu sabia muito! Eu sabia muito! E o que mais, Archie Crew, o que os gajos fizeram, o jogo está porrado, o jogo está engraçado, é pena realmente ser só um Demi, então se é tão curto, mas está fixe, está fixe ali aquele pormenor de não correr, não sei se eles depois vão atualizar isso ou não e vão pôr forma de podermos correr, e fico sem saber aqui a história, é estranho, mas é fixe porque faz-nos querer estar de vista neste jogo para depois podermos jogar o jogo completo, aqui ali aquela parte inicial do outro gajo, será que éramos nós? Não me lembro, de ter matado aquela rapariga e se ter suicidado, e depois estes monstros aqui meio estranhos, não percebi muito bem, mas pronto, tem ali ainda alguns glitches, de vez em quando vamos, quase que vemos para lá das paredes e tal, mas está porrer, Revolt by Greenlight, eu acho que sim, acho que tem o meu voto, acho que está um jogo engraçado, espero que vocês também tenham gostado, se ainda estão aqui, deixe já o meu agradecimento, pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, e por hoje é tudo, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON